Música Declaração Uniratou Cicef Departamento Direção Nacional Apoio Serviço Hospitalar Emelita Augusta Emelita até tem um banheiro paciente na família, nebe acompanha paciente contra regras hospital e a nação tolo, nebe governo timor-leste, se a Ruka fila mais timor, não é a bela foi implicação para paciente ciracelo. oferecida Contra regras, o barro a séria hospital. hospital, lá saí para a estrada. Depois, quando o Dr. Sira foi sanção, ela ganhou, ela ganhou, tudo é minima. O governo não se lembra. O governo manda. O governo não se lembra. O governo não se lembra. Tio dado sucio direção nacional apoio ao serviço hospitalar a Rufula em janeiro Tomar Soutinangé, governo Liruz e Ministério Saúde transferou na paciente no Behalo Tratamento e Rai Liur a Muto Qualunolo, que se número não é paciente na rua Maglá Confida. Durante o governo, o contrato é o hospital Monte Elizabeth, Singapura, hospital Hill Medical Center, Malásia, hospital Sangla Bali, no hospital Siluam, Jakarta, Indonésia. Laura Xavier, Lamberto da Silva, Jamin.